Olá, tudo bem? Fique comigo e saiba todas as ações do Poder Legislativo. A partir de agora, aqui no Boletim Assembleia. Na tarde de quinta-feira, o presidente da Assembleia, Jalce Renier, recebeu representantes dos enfermeiros que nesta semana paralisaram as atividades em protesto. Para obter detalhes das reivindicações, Jalce convidou a categoria para uma audiência pública. Ainda durante a reunião, o presidente também solicitou um detalhamento das mudanças que poderão ser feitas e uma estimativa de impacto financeiro. O agente de saúde, principalmente os profissionais da área de enfermagem, eles estão lá diretamente com os pacientes. Eles estão arriscando suas próprias vidas também para curar outras vidas. Na reunião, o presidente do Sindicato dos Profissionais em Enfermagem de Roraima explicou que a Casa Legislativa é uma das poucas instituições que abre as portas para ouvir a categoria. Nós vimos buscar aqui, por intermédio dessa Casa, da Assembleia Legislativa, o diálogo junto à CESAL, Secretaria de Saúde do Estado, justamente para atender nossas reivindicações. Aí, mais importante, a modernização do nosso PCCR, a revisão geral anual e também o pagamento das progressões dos funcionais e as nossas condições de trabalho. A reunião também foi acompanhada pelos deputados Ione Pedroso, Newton Sindipol e Aurelina Medeiros, além do presidente da Comissão de Saúde da Casa, deputado Neto Loureiro. Para conhecer de perto as instalações e o funcionamento do CHAMI, três deputados de Rondônia estão em visita no Estado. Os deputados doutor Neidson, Cássia Muleta e pastor Alex Silva foram recebidos pelo presidente Jal Cernier, que aproveitou para convidar os parlamentares para visitar os outros projetos sociais da Casa. Ele lembra que o CHAMI é referência no Brasil inteiro. Nós temos aí a Assembleia Legislativa se destacando em outras assembleias do norte brasileiro, especialmente o Estado de Rondônia. Então, a deputada Leny faz um trabalho muito bom no CHAMI e o exemplo disso foi que a Assembleia resolveu, através de uma comissão de deputados de Rondônia, vir a Roraima, e transformar o projeto que nós estamos aqui, que temos aqui já em evidência, em um projeto inicial para Rondônia. Então, aqui é o CHAMI e lá vai se chamar CHAMERON. Segundo o doutor Neidson, o projeto que em Rondônia será chamado de CHAMERON já foi aprovado e, aos poucos, começa a ser instalado. Nós visitamos aqui já em 2017 e copiamos o projeto, inclusive, aqui de Roraima, do CHAMI, juntamente com a deputada Leny Rodrigues, nos apresentou, nos encaminhou vários documentos e nós já implantamos lá na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. Estamos agora só fazendo as últimas visitas para ver outros projetos que têm funcionando aqui no CHAMI para podermos tentar implantar, juntamente já com a abertura e os termos de cooperação entre vários órgãos, diversos poderes, para que possamos dar o atendimento à mulher que são vitimadas da violência, tanto doméstica, familiar, nas ruas. Falando em apoio à mulher, a bancada feminina da Assembleia Legislativa está à frente de uma campanha muito bacana. Seja Rosa, um ato de amor, está ocorrendo durante todo o mês em alusão à campanha Outubro Rosa. Essas semanas, as parlamentares promoveram um evento com palestras, exposição fotográfica e depoimentos emocionantes de mulheres que venceram o câncer. O hall de entrada da Assembleia está assim. Nas fotos, mulheres que com muita força e determinação venceram a doença. A exposição faz parte da campanha e foi coordenada pela deputada Ione Pedroso. Isso foi pensado com muito carinho para que essas mulheres realmente mostrem para a população e para as pessoas que estão passando por esse momento, dessa doença, que tem cura, que a vida é boa. Na quarta-feira, o plenário Noêmia Bastos Amazonas reuniu várias mulheres que participaram de palestras sobre o câncer de mama e compartilharam suas experiências. Fabiola foi uma delas. Participar do evento é uma honra, é um evento importante que deve ser sempre feito, não só no mês de outubro. O evento reuniu deputados estaduais, a equipe da Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa, a Liga Roraimense de Combate ao Câncer e a Unidade de Alta Complexidade em Oncologia de Roraima. A Assembleia Legislativa está promovendo ainda outras atividades, como a campanha de doação de cabelo e lenço, que serão doadas para mulheres em tratamento. Seja rosa um ato de amor é um gesto concreto da Assembleia Legislativa e não blá blá blá. Nós queremos atitude. Alimentos também estão sendo arrecadados. Nós ficamos por aqui. Não esquece de nos acompanhar pelas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.